Café com prosa, com Haroldo Bonfá. Bem-vindo ao Paracato Rural. O mercado do café continua pressionado por uma previsão de grande safra e bom volume de estoque no Brasil, porém informações indicam ser apenas especulação. Por isso, parecem distantes as perspectivas de melhora do mercado e também o retorno aos patamares de preços de alguns meses atrás. O economista Haroldo Bonfá da Faros Consultoria traz agora as informações pra gente sobre esse movimento baixista. Bom dia, Francis. Bom dia, Paracato Rural. Começamos mais uma semana muito interessante. Primeiro, Copa do Mundo. Tão esperado, Brasil aí com grandes perspectivas e nossa semana vai ser curta. A semana passada também foi curta, por outra razão também extremamente importante. A comemoração do Dia da República, 15 de novembro. Feriado aqui no Brasil, lá fora se trabalhou normalmente. Mas vamos falar um pouquinho de café. Café. Infelizmente, notícias não boas já por várias semanas, 16 semanas, quando Nova York fecha agora sexta-feira a 155. O que significa isso? Infelizmente, o pessoal tá achando que nós temos muito café. Não é verdade. É difícil provar que não é verdade. Continuamos com embarques aí bem significativos. E isso tem pressionado demais Nova York. Pressionado no mau sentido. Pressionado no sentido de que tá caindo. Chances são de cair mais ainda. Por quê? Não temos nada, nenhuma notícia relevante que faça virar esse jogo. Chuvas aí pela frente normais, normais nessa época do ano. Lavoura bonita em alguns lugares. Sim, tivemos granizo. Sim, tivemos outros problemas aí. Não todas as lavouras estão tão bonitas. Mas o mercado não tá enxergando dessa maneira. Dólar. Dólar bateu 5,42. Termina com 5,33 na semana. Só pra você ter uma ideia, toda essa variação é política. Pouca coisa de econômica. Por que política? Porque não temos ainda definições até essa segunda-feira de quem será o nosso ministro da Fazenda. E com isso, a perspectiva desse novo governo é muito instável sobre uma possível ou enorme dívida por um ano, ou por quatro anos, ou por toda a vida. Todas essas incertezas afetam, sim, o nosso negócio de café. Preços no mercado interno, instáveis, abaixo de 900, acima de 900. Tudo isso aí com bastante incerteza. Mas faz parte do jogo. Jogo? Copa pela frente. Muito trabalho também pela frente. Uma grande semana a todos. Um abraço. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Quero fazer um convite especial pra você. Seja parceiro do Paracatu Rural. De três maneiras. Primeiro, siga nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e ainda nós temos o nosso site, ParacatuRural.com. Acompanhe-nos em nossas redes sociais e, se possível, siga todas elas. Dois, curta, comente, salve, compartilhe nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts e os áudios. E três, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda seja um patrocinador, anunciando a sua empresa aqui conosco no nosso site e nas redes sociais. Nós precisamos de você pra continuarmos trazendo aqui as notícias e informações do agronegócio brasileiro. Deixo agora um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas mídias online e ainda pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural